Tô sozinha em nossa casa Sem saber o que fazer Procurando em qualquer canto Qualquer coisa que me traga Um restinho de você Nos lençóis da nossa cama Já tentei sentir seu cheiro Já tentei tocar seu rosto Num delírio quase louco De beijar seu travesseiro Tô sofrendo aqui sozinho Corpo queima feito brasa Foi tão grande o seu carinho Deve haver algum destino De você por esta casa Pelos bolsos das camisas Eu procuro seu retrato Pois assim talvez consiga Encontrar por um momento Numa foto em três por quatro No casaco seu perfume Na agenda algum bilhete O perfil do seu cabelo Que pudesse estar rodado Em um simples sabonete Tô sofrendo aqui sozinho Corpo queima feito brasa Foi tão grande o seu carinho Foi tão grande o seu carinho Deve haver algum destino De você por esta casa Não sei aonde procurar Não sei aonde vou fugir De tanta solidão Por mais que eu tente te buscar Em cada canto Em qualquer lugar Eu só consigo me encontrar No coração O que é que nós falendo Que é que nós falendo